O contingente do exército está reduzido, pois nós estamos lá em operação, também estamos lá em fase de construção e reforma, na ampliação das instalações, fabricação de Prevereiro do Norte, vai ficar uma beleza, tá certo? Então por isso que o nosso contingente está reduzido, mas jamais irem deixar de prestigiar esse momento histórico do nosso Brasil. Há 201 anos da independência do nosso país e recebe toda a nossa consideração e respeito. Há 201 anos da independência do nosso país e recebe toda a nossa consideração. A tropa bem comandada pelo cartão Paulo Henrique Costa, que é seu comandante da companhia especial de fronteira. A sessão de comando, comandada pelo primeiro-tenente da infantaria, Nilson Mateus da Costa da Silva. Recebemos aplausos do público. Prestar na sua continência ao seu comandante. O segundo rei comandante do segundo-tenente da campanha. A equipa do número de operações especiais que é a Lopes, comandada pelo primeiro-tenente da infantaria, Anaô, oficial comandante da Academia Militadas Agulhas Negras. A tropa desfila em continência Alma Jovem de Fontaninha Walter Costa Brito Comandante da Companhia Especial Milão Ferreira de Câmara de Morte O Exército Brasileiro nos apresenta essa fase de flambeira desde 1940 A área de jurisdição tem início lá do Camorado e vai até a fronteira com o Sul e Nade Além da sede de presidente do Norte Temos também o destacamento especial de fronteira em Vila Brasil A cargo da Companhia Especial de Fronteira Recebemos abraços do público